Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Andresa Carício e hoje a mensagem é muito especial pra ti. Estamos fechando o ciclo, que hoje é dia 30. Amanhã finaliza mais um mês e vamos começar um outro. E eu quero falar com você sobre isso. Como está a tua energia pra recomeçar? Como que está a tua energia pra fechar ciclo? Mas antes, já se inscreve aqui no canal, curte do lado, manda esse vídeo pra no mínimo 3, 4, 5 pessoas. Coloca o link no grupo do WhatsApp e coloca assim, ó, fechamento de ciclo aqui embaixo. Fechamento de ciclo. Faz assim, ó, tô fechando o ciclo porque eu vou abrir um outro de forma extraordinária. Vamos para a mensagem? Eu vou te falar algo muito forte hoje. Eu estava, inclusive, agora há pouco numa reunião de empresários. E quem estava lá falando foi tanto o Felipe Tito quanto o Ricardo Eletro, que é meu amigo, o Ricardo. E muitas coisas extraordinárias foram passadas. E uma delas que eu queria trazer pra esse fechamento de ciclo, início de um novo, é você acreditar no teu potencial mesmo que nada tá acontecendo. O Felipe Tito, por exemplo, contando a sua história, dizendo que ele era ator, na época só ganhava 5 mil reais, mas veio um sonho dentro do coração dele. Ele sabia que ele podia mais, ele sabia que podia alcançar algo maior. Ele via suas redes sociais, que tava bombando um milhão e pouco de pessoas, mas financeiramente ele não tinha retorno. E ele utilizou-se de estratégias. Ele fez algo que ninguém estava fazendo pra receber um resultado que ninguém estava tendo. E algumas estratégias ele contou, depois você procura aí, mas eu achei uma muito interessante, que foi com a Nike. Ele tinha um tênis da Nike, comprou um tênis da Nike, eu fui com a roupa da Nike, enfim. E ele colocou, obrigada Nike, pelos recebíveis. E aquilo lá que ele fez, acabou chegando na Nike. E ele recebeu um telefonema deles lá, e ele falou, meu Deus, vou ir processar e tal. Mas na realidade não. A pessoa que procurou ele falou, vem aqui, que a gente quer mostrar mais coisas pra você. Olha só, ele fez algo que era, talvez, pra muita gente pode ser assim, nossa, mas ele mentiu, ele não foi correto. Mas ele não tava machucando ninguém. Ele não tava ferindo ninguém. E de certa forma ele tava ajudando a Nike. Por quê? Porque ele gentia muitos seguidores. E isso fez com que outras marcas quisessem patrociná-lo e a própria Nike. Então, às vezes, a gente se utiliza de algumas estratégicas que, a princípio, às vezes não parece ser nem tão bacana. E faz a gente fechar um ciclo, que era aquele ciclo que ele tava, de falta de prosperidade, pra ir pra um novo ciclo. E aqui a história eu só te contei pra te dizer que existem várias formas de você se tornar visível. Existem várias formas de você apresentar o teu produto, o teu serviço. E por mais que muitas das vezes a gente diz, não, essa forma que ele fez não foi ético, procura analisar uma coisa. Ele fez algo que ninguém tava fazendo e ele recebeu um resultado que ninguém estava recebendo. Ele fez algo disruptivo. Às vezes, o que a gente precisa fazer na nossa vida, pegando o exemplo dele, apenas pra ilustrar, é que muitas das vezes a gente precisa fazer algo diferente. Se você faz o que todo mundo faz, você recebe o resultado que todo mundo tem. Quando a gente fecha ciclos, o que eu acho mais importante é você aprender a fechar ciclos. É você aprender a desapegar. Porque o que te levou a ter sucesso hoje, não significa que é o que vai te levar a você ter sucesso amanhã. E isso é muito importante, porque eu vejo pessoas que não partem pro próximo nível. Por quê? Porque estão apegados ali onde elas estão. Se você quer ir pra algo novo, se você quer ir pra algo muito melhor, você tem que desapegar. Literalmente, você tem que dizer assim, olha, aqui tá bom, mas eu sei que eu posso mais. Eu quero mais. E eu tô disposto a pagar o preço de mais. E daí o Ricardo Eletro, que também é um grande empreendedor, construiu a Ricardo Eletro. Tinha 45 mil funcionários. Ele falou algo muito forte também sobre marketing. Ele falou assim, olha, o marketing vende, mas quem tira o pedido são ali os funcionários. Ou seja, às vezes você vai, tenta vender o teu produto, faz um marketing bacana no teu Instagram, lá no teu YouTube, aqui no teu YouTube e tal. E depois você não trata aquele relacionamento tete a tete. Você não tem pessoas que realmente sabem vender. que estão ali dispostas a fazer a conversão. Então, você tem que analisar tudo na sua vida. Inclusive, uma das perguntas foi assim, Tito, se você começasse do zero, o que você ia falar? O que você ia fazer? Zero, 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 sem seguidor, sem dinheiro, sem nada. E daí ele falou, olha, na verdade, eu fiz relacionamentos. Eu fiz amigos. E eu teria total humildade para, diante do meu conhecimento, que o conhecimento eu não perco, ir lá e mostrar o meu serviço, mostrar o que eu sou bom, mostrar o que eu posso ajudar, mostrar o que podemos entrar em parceria. E eu percebi algo. O orgulhoso, ele não cresce. O orgulhoso, ele não vai para o próximo nível. Se você quiser realmente prosperar, crescer, você vai ter que deixar esse orgulho de lado. E muitas das vezes a gente esconde o nosso orgulho na timidez, no planejamento. Ah, porque eu não estou pronto. E, na verdade, aquilo é orgulho. Olha, quem quer faz, quem quer arruma um jeito. Quem quer não dá desculpa. O bom vendedor é aquele que vai, arregaça a manga, faz o que precisa ser feito, acorda cedo, se esforça. Isso, sim, vai representar uma pessoa de sucesso. É uma mentalidade de sucesso. A mentalidade de sucesso, ela está pautada em pessoas que vão lá e fazem. E já sabem que tem o não. Porque muitas pessoas dizem assim, ah, não, mas isso é impossível. Ah, isso não dá. Gente, o não você já tem. O não você já começa com ele. Aí você tem que partir para o sim. Você tem que partir para o abraço. Você tem que partir exatamente para a possibilidade. Você tem que tirar a impossibilidade. Você tem que tirar exatamente aquilo que é o obstáculo para ver o que é solução. Eu percebo que muitas pessoas, elas não crescem, não progridem. Por quê? Porque elas ficam travadas. Elas ficam com medo. Elas ficam inseguras. Elas têm muito medo do que estão pensando dela. E se você quiser crescer, avançar, você não tem perdido de ninguém. Você só tem que ser dependente de uma pessoa nessa vida, que é de Deus. De Deus, você fica dependente dEle. Você tem que ficar no centro da vontade dEle. Eu quero ficar no centro da vontade de Deus. Deus, o que eu devo fazer? Agora, dos homens, se vão falar, se vão criticar, se vão julgar, é até bom, porque faz você estourar mais ainda, faz você viralizar. Se você crescer, você vai ter pessoas contra você. Não tem jeito de você crescer e não ter pessoas contra você. Se você crescer, aquele que está parado, aquele que não está crescendo, vai te julgar. Se você crescer, aquele que não avança, vai te julgar. Se você crescer, aquele que não está conseguindo, vai te julgar. Se você for um vendedor que atende bem os seus clientes, e teus clientes no final do ano, vai lá te dar um agrado, liga para você, e diz assim, ah, mas também é um cliente babão, fica babando e tal. Então, pensa comigo, vão te julgar. Se você é um funcionário que trata bem o seu chefe, que honra o seu chefe, ah, o chefe faz isso por ele, porque ele é um babão, ele vive puxando o saco do chefe. Então, você fazendo ou você não fazendo. Se você não fizer, vamos dizer que você é preguiçoso, que você não faz nada, que você mama. Fazendo ou não fazendo, você vai te julgar. Então, faça, dê o seu melhor. E saiba que quanto mais alto você for levantado, quanto mais alto você chegar, mais inimigo você vai alcançar. E a patente do inimigo aumenta também. Quando Davi, ele era apenas um cuidador de ovelhas, e estava ali no pasto, ele enfrentava leões e ursos. Depois que ele foi ungido a rei, ele enfrentou exatamente Saúl, que era rei. Então, o que eu quero te dizer é que, dependendo da tua patente, dependendo do lugar que você está, os teus inimigos vão ser maiores, o teu desafio vai ser maior. Só que vale a pena, vale a pena, pague o preço. Pague o preço de ser disruptivo, pague o preço de ser humilde, pague o preço de receber o não, pague o preço de saber que o não tem, pague o preço de errar, pague o preço de falhar, pague o preço de precisar se levantar quantas vezes for preciso. Porque o verdadeiro vencedor não é aquele que vence a primeira batalha, é aquele que não desiste até vencer. É aquele que diz assim, eu só paro quando eu vencer. E é isso que eu vim aqui pra falar contigo. A gente tá chegando no fechamento de um mês, então olha só, fecha com chave de ouro, abre agora. Deus pode fazer contigo nesses dois meses o que não aconteceu o ano inteiro, porque Deus é Deus. Então não, não duvide do que Deus pode fazer ainda pra ti nesses dois meses. Entra com pressão, entra colocando marcha, entra com força, porque esse mês de novembro vai ser o melhor mês da tua vida. Se você acredita, já escreve aqui nos comentários, eu creio. Manda o link desse vídeo pro máximo de pessoas que você puder e saiba, a tua história vai começar. Você tem que entrar dentro dessa comunidade todo santo dia, inclusive tem esse livro aqui, todo santo dia, que foi um dos livros mais vendidos do Brasil. Pega essa comunidade, entra lá no meu Insta, faz parte da comunidade, entra no meu grupo de transmissão, pega uns livros, entra nos cursos, mas sai desse lugar que te machuca, te aprisiona e não faz você andar. Você não nasceu pra ficar parado, você nasceu pra voar, você nasceu pra realizar sonhos, você nasceu pra prosperar. O tempo de depressão, o tempo de choro acabou. Eu tava lendo hoje com o Tiago, meu marido, a primeira parte da Bíblia que a gente abriu foi exatamente essa passagem, em que Moisés tava com 120 anos, tava morrendo e Deus falou assim, é 30 dias pra chorar a morte de Moisés. Agora, Josué, depois você vai e assume essa terra prometida. Então, olha só, eu não sei que tempo você tá, eu não sei o que você tá vivendo, só que eu sei o seguinte, chegou o final desse tempo, fecha o ciclo, começa o outro, por mais difícil que seja, dá passos que quando você se movimentar, Deus vai se movimentar 10 vezes mais, 60 vezes mais, 100 vezes mais. Porque a matemática de Deus é a matemática da multiplicação. Ele não olha pro que você não tem, ele olha pro que você tem e faz você multiplicar. Se você honrar o pouco, ele te coloca no muito. Então, que hoje seja o dia do teu recomeço, que hoje seja o dia da tua reconstrução, que hoje seja o dia do teu novo dia. Um beijo, se você não tá inscrito no canal, se inscreve, manda pra um monte de gente e vem pra esse movimento todo santo dia que vai mudar a tua vida. E aí E aí E aí E aí E aí